O nosso correspondente, Sérgio Utti, está na Turquia acompanhando as buscas por sobreviventes e conta que o frio tem atrapalhado muito o trabalho das equipes de resgate. Olá, bom dia para vocês do Primeiro Impacto. Nós estamos aqui perto da capital Ankara, uma região que também foi atingida pelos tremores, embora de forma mais moderada. No fim da manhã, aqui na Turquia, já se falava que o número de vítimas pode chegar a 10 mil nas próximas horas, embora esse número ainda não tivesse sido confirmado. Nesse momento que dificulta muito o trabalho das equipes de socorro, que já conseguiram chegar até as áreas mais atingidas, é a temperatura. Nesse momento, 10 graus negativos aqui onde nós estamos. Isso, claro, torna ainda mais improvável a chance de resgate de vítimas vivas, da retirada de vítimas vivas dos escombros. Há ainda várias equipes de resgate tentando chegar até esses locais. A logística é complicadíssima e as próximas horas serão importantíssimas para tentar ainda o milagre de tirar pessoas vivas dos escombros nas dezenas, centenas de cidades atingidas aqui na Turquia. Daqui a pouco nós voltamos com novas atualizações sobre essa tragédia na Turquia e na Síria. Sérgio Uch, de Ankara, na Turquia.